Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui vamos apresentar uma playlist com oito vídeos tratando das tendências pedagógicas. Essa lista é uma parceria entre este canal do professor Ivan Cláudio Guedes e o canal Nossa História. No canal Nossa História você terá um aprofundamento sobre os aspectos políticos e sociais que embasaram e contextualizaram as tendências pedagógicas que conhecemos. Espero que esses vídeos lhe tragam uma grande reflexão e que ajude nos seus estudos. Aqui nas descrições do vídeo eu vou deixar outros links para textos e para acessar todos os vídeos. Ah, e não se esqueça, por favor, de curtir, deixar os seus comentários e indicar aos seus amigos. Bem, primeiro devemos questionar por que é importante conhecer as tendências pedagógicas. O que são tendências pedagógicas? O trabalho do professor, antes de mais nada, deve ser um trabalho consciente, ou seja, não deve ser marcado por improvisos. Deve ser uma atividade pensada concretamente e estruturada metodologicamente. De acordo com as ferramentas que o professor vai escolher, de acordo com o andamento das suas aulas, e inclusive, de acordo com as ferramentas de avaliação dos seus alunos, o professor vai expressar a sua visão de mundo, suas concepções teóricas, isto é, sua ideologia. E é aqui que entram as tendências pedagógicas. A prática escolar, assim, ela tem, através de si, condicionantes sociopolíticos que configuram diferentes concepções de homem e de sociedade. E, consequentemente, diferentes pressupostos sobre o papel da escola, da aprendizagem, as relações professor-aluno, técnicas pedagógicas e por aí vai. Fica claro que o modo como os professores realizam o seu trabalho, selecionam e organizam o conteúdo das matérias, ou escolhem técnicas de ensino e avaliação, tem a ver com os pressupostos teóricos metodológicos, explícita ou implicitamente. No livro Tendências Pedagógicas Contemporâneas, o professor Saviani escreve o seguinte Os professores têm na cabeça o movimento e os princípios da escola nova. A realidade, porém, não oferece aos professores condições para instaurar a escola nova, porque a realidade em que atuam é tradicional. Mas o drama do professor não termina aí. A essa contradição se acrescenta uma outra. Além de constatar que as condições concretas não correspondem à sua crença, o professor se vê pressionado pela pedagogia oficial que prega a racionalidade e produtividade do sistema do seu trabalho. Isto é, nos meios. Aí o quadro contraditório em que se encontra o professor. Sua cabeça é escola novista. A realidade é tradicional. Rejeita o tecnicismo porque sente-se violentado pela ideologia oficial. Não aceita a linha crítica porque não quer receber a denominação de agente repressor. Essa frase demonstra um choque que constantemente há na cabeça dos professores. Nem sempre suas convicções ideológicas batem com o período em que ele está vivendo. Muitas vezes o professor apresenta características, anseios, desejos e fazeres que estão fora das orientações oficiais, fora do contexto econômico e político em que está vivendo. As tendências pedagógicas estão classificadas em duas grandes vertentes, a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. Essas duas correntes apresentam diversas variações e para cada variação você verá um vídeo específico. A pedagogia liberal, conforme aponta o professor Luquezzi no livro Filosofia da Educação, possui uma concepção redentora de educação. Isto é, acreditam que a educação tem poderes quase que absolutos sobre a realidade. Entendem que a sociedade está naturalmente composta com todos os seus elementos. O que cabe à educação é integrar as novas gerações, mantendo e conservando a sociedade como ela é. A educação, portanto, tem o papel de atuar sobre a sociedade como uma instância corretora dos seus desvios, tornando-a melhor e mais próxima do modelo de perfeição harmônica que é idealizada pelos liberais. Já a pedagogia progressista, a grosso modo, entende a educação do seu ponto de vista transformador. Isto é, pretendem demonstrar que é possível compreender a educação dentro da sociedade, com seus determinantes e condicionantes, mas com a possibilidade de trabalhar pela sua democratização. Nesse contexto, ela também é chamada de pedagogia crítica, já que entende que a educação pode ser utilizada para manter uma determinada ideologia ou para derrubá-la. Conforme afirma o professor Saviani, do ponto de vista prático, trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares, Lutar contra a marginalidade através da escola significa engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino da melhor qualidade possível nas condições históricas atuais. O papel de uma teoria crítica da educação é dar substância concreta a essa bandeira de luta, de modo a evitar que ela seja apropriada e articulada com os interesses dominantes. Basicamente, nós vamos utilizar três livros que nós recomendamos muito a sua leitura para você acompanhar e se aprofundar, principalmente, nesses estudos que nós estamos te oferecendo. O primeiro é do professor José Carlos Libânio, Democratização da Escola Pública, a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos. Do professor Saviani, História das Ideias Pedagógicas do Brasil, e do professor Cipriano Lucchesi, Filosofia da Educação. Novamente, eu peço para que você curta esse vídeo, deixe seus comentários, suas críticas, suas sugestões e as suas perguntas, e compartilhe com seus amigos. Veja nas descrições do vídeo aqui embaixo o link para outros textos e também para acessar o canal Nossa História e compreender melhor os diversos aspectos sociais, econômicos e históricos que embasaram as tendências pedagógicas. Até o próximo vídeo. Espero que este vídeo introdutório tenha chamado a atenção e até o próximo. Conheça os diversos vídeos que temos aqui no canal. Navegue pela playlist e procure pelos assuntos que te interessam. Aqui temos vários vídeos sobre geografia, plantão de dúvidas, educação e pedagogia e metodologia da pesquisa. Não se esqueça que após se inscrever no canal é importante que você clique aqui e clique em enviar para mim todas as notificações deste canal. Assim, toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, você vai receber a notificação no seu smartphone ou por e-mail. Um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.